Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos com o ateísmo, vamos com mais um conceito aqui importante para a filosofia, importante para o debate filosófico, e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o significado do ateísmo, um pouco da história dos pensadores, as condições para que exista ateísmo, para que haja ateísmo, e também sobre as três formas principais do ateísmo, que são a forma especulativa, prática e militante. Antes de começar o assunto, peço para vocês curtirem o vídeo, para vocês se inscreverem aqui no canal, para receberem os próximos vídeos, e também para vocês comentarem aqui nos comentários, filosofar é preciso. Isso tudo me ajuda muito, e para que possamos continuar por muito tempo aqui no YouTube com conteúdo filosófico. Além disso, também um pedido para vocês, é para vocês se inscreverem na minha newsletter. Toda segunda eu envio um texto da minha autoria sobre filosofia, sobre autor, sobre livro, sobre algum conceito, e, portanto, assim vocês também recebem esse meu conteúdo em forma de texto pela newsletter. Só assinar a newsletter gratuita aqui nos comentários desse vídeo. Então vamos para o assunto desse vídeo de hoje, o que significa, afinal de contas, ser ateu, se vocês são pessoas ateias, vamos ver o significado disso, ou não. Então, eu quero começar com o conceito. E o conceito é muito simples. Ateísmo vem justamente do termo sem Deus. É a negação de Deus. O A prefixo que nega é Deus. Então, o termo ateísmo é um termo negativo, porque apenas nega algo, nega Deus no caso, e o ateu é quem, portanto, afirma que Deus não existe. Bom, pelo conceito, que é muito simples, como eu falei, fica até complicado de entender as formas de ateísmo, as maneiras como uma pessoa pode ser considerada ateia. Então é isso que nós veremos aqui nesse vídeo. A partir de uma forma especulativa, de uma forma prática, ou mesmo de uma forma militante. Mas antes eu quero, então, mencionar um pouco também da história desse conceito. É comum pensarmos que esse conceito foi trabalhado mais a partir do século XIX, mas aqui eu quero destacar que esse debate do ateísmo vem desde a Antiguidade. Tanto Platão quanto Filon, dois pensadores lá da Antiguidade, nós temos a figura de Platão, que é uma figura da filosofia clássica. Filon também, Filon é um autor central depois para o período medieval. Tanto Platão como Filon, eles denunciam o ateísmo. Que atinge, sobretudo, a juventude, na época do Platão, depois também na época do Filon. E o condenam como um mal gravíssimo. Então nós já temos aí uma condenação do ateísmo feita por Platão e por Filon. No entanto, como fenômeno de cultura de massa, o ateísmo é da modernidade, é típico da época moderna. E precisamente do período histórico em que o homem moderno, logo após um processo de secularização, depois de progressivamente ter excluído Deus de muitas atividades e aspectos de sua vida, ele afinal chegou à conclusão de que Deus não existe, de que Deus morreu. E aí nós temos a máxima de Nietzsche, Deus está morto, mas obviamente fazendo uma menção aqui à morte da metafísica, no caso Nietzsche. Mas aqui também é com um significado voltado para o ateísmo. Então aqui nós temos que há um processo de secularização a partir do período moderno, e isso também é importante para o advento desse fenômeno cultural de massa que é e que se torna o ateísmo. Mas é importante também destacar aqui que a filosofia moderna não é uma filosofia que, apesar de nós sabermos que com a passagem do medieval para o moderno, nós temos a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, e muitas pessoas pensam em, ah, então a filosofia moderna é uma filosofia que defende o ateísmo, porque se foca no homem e não mais em Deus, como era no período medieval. Não. Então, os grandes pensadores modernos, de Descartes a Hegel, passando por Spinoza, por Leibniz, por Malebranche e tantos outros, eles têm Deus no sistema filosófico deles. Deus é central para o debate da filosofia moderna. Não só para a filosofia, mas inclusive para a ciência moderna. Muitos grandes cientistas, apesar de decifrarem o código da natureza, eles também acreditavam em Deus. Claro que o Deus, por exemplo, de um Spinoza, um Deus do Hegel, não é o mesmo Deus do cristianismo. Então, nós temos, por exemplo, em Spinoza, a ideia de um Deus substância, de que tudo o que há é substância e, portanto, é Deus, num sentido imanente, não num sentido transcendente, como está presente, por exemplo, no período medieval com o cristianismo. Enfim, então, sim, há com o processo de secularização. O ateísmo acaba ganhando a base para depois se desenvolver com força a partir principalmente do século XIX, com a passagem do idealismo para o materialismo, para o positivismo, para o voluntarismo, que se dá no século XVIII, mas especialmente dentro do século XIX. O processo de secularização também acaba sendo importante por isso. O advento do ateísmo coincide, então, com a retração do idealismo e a sua transformação em materialismo. E aí nós temos o materialismo histórico e dialético, na figura de Marx. Autor dessa reviravolta histórica foi Feuerbach. Então, aqui temos essa figura central dos jovens hegelianos. Dentro dos jovens hegelianos de esquerda, esse autor que é importantíssimo. E, além dele, nós temos no século XIX vários autores. E destaco, então, alguns, como Marx, Engels, Comte, Schopenhauer, Nietzsche e tantos outros. E aqui nós temos essas escolas. Nós temos o materialismo, nós temos o voluntarismo, nós temos o positivismo. Concepções essas que têm implicitamente o ateísmo na sua base. E, mais tarde, também aderiram ao credo ateu, no século XX, autores como Freud, Carnap, Sartre, Camus, Russell, Ayer, Lenin, Marquise, Adorno, Horkheimer, Bloch e tantos outros. Então, esses nomes que eu acabei citando agora são apenas alguns dos nomes que acabam se vinculando ao ateísmo de uma forma direta ou indireta. Então, essa é um pouco da história do conceito. Agora eu quero falar um pouco das condições necessárias para que exista o ateísmo. Então, o conceito de ateísmo, dado que se trata de um termo negativo, como eu mencionei, quando nós mencionamos ateísmo, nós estamos aqui negando algo. E ao negar algo, não estamos dizendo o que ele é, apenas aquilo que ele está negando. Então, justamente por ser um termo negativo, nós precisamos de algumas condições necessárias para o ateísmo. E quem destaca essas condições necessárias é o autor Etienne Gilson. Esse autor é um grande neotumista, importantíssimo para o debate do Tomás de Aquino. E ele diz que há três condições, três elementos necessários para que haja o ateísmo. Então, vamos aos três elementos que o Gilson acaba comentando como condições necessárias para o ateísmo. Primeiro, esse ateísmo, que é essa negação de Deus. Primeiro, Deus deve ser um ser transcendente, isto é, um ser que existe independentemente de mim e do mundo. Essa é a primeira condição. Segunda, deve ser também um ser necessário e que, depois de ter sido encontrado, não seja preciso buscar sua causa. E terceiro, deve ser a causa de tudo o mais. Então, o ateísmo, ele é um ateísmo, uma negação de Deus e desse Deus que é transcendente, necessário e é a causa de tudo o mais. Segundo Gilson, então. É, pois, a negação tanto da existência de Deus quanto daqueles atributos, como, por exemplo, inteligência, vontade, livre criação do universo, providência. Ao negar Deus, estamos negando esses atributos todos, de Deus, que permite ao homem assumir, em relação a Deus, uma atitude de respeito, devoção, adoração. E diante desses atributos, então, há o homem assumindo tanto essa atitude de respeito, devoção e adoração a Deus. Então, o ateísmo vem e nega tudo isso. Ok, dito, então, novamente, um pouco da história, um pouco de autores, um pouco dessas três condições necessárias, segundo Gilson, agora eu passo, então, ao assunto central do vídeo, que são as três formas de ateísmo. Quando nós falamos sobre ateísmo, nós falamos de uma forma especulativa, de uma forma prática ou militante. A forma especulativa é a forma teórica, teorética, filosófica. E é aqui que nós temos vários autores com várias posições diferentes. Mas, além dessa forma especulativa, que podemos, futuramente, em outros vídeos, aprofundar essas formas, nós temos também a forma prática, que é a mais comum, mas temos também a forma militante, que é a de luta contra a religião, contra Deus, por representar alguma coisa. Então, vamos a algumas considerações sobre essas três formas. Eu vou começar pela primeira forma, a forma especulativa. E aqui eu quero destacar várias vertentes, citando autores, citando escolas. Então, aqui, nesse primeiro tópico, aqui das formas, quero mencionar aqui um grupo de pensadores bem grande. O ateísmo especulativo, teorético ou filosófico, é uma cosmovisão, é um sistema filosófico. Então, já partimos desse ponto. Quando eu falo do ateísmo, o ateísmo, nesse sentido aqui, primeiro, especulativo, não é apenas um sentido prático, ou mesmo militante. Mas é uma visão de mundo, é uma cosmovisão. E, portanto, ele faz parte de um sistema filosófico. E quando eu abraço um sistema filosófico, eu estou abraçando aí uma cosmovisão. E o ateísmo especulativo, é essa cosmovisão. E esse ateísmo especulativo, sendo cosmovisão, exclui a realidade de Deus. Esse é o ponto central. E aí nós temos vários exemplos dentro desta cosmovisão. Vou citar, a partir de agora, esses exemplos. Então, vamos à lista, porque são muitos. Primeiro é, ateísmo teorético explícito. Explícito porque, de forma explícita, está na obra desses nomes, nesses autores, nesses filósofos. Por exemplo, Nietzsche, Freud, Sartre, Russell e Bloch. Então, aqui temos alguns nomes de autores que defendem um ateísmo teorético explícito. Mas há, segundo ponto aqui, um ateísmo teorético implícito. Ou seja, quando eu cito determinados sistemas filosóficos, não está ligado, não é sinônimo deles, mas implicitamente está inserido neles o ateísmo. Como, por exemplo, materialismo, historicismo, positivismo, voluntarismo, vitalismo e existencialismo. É implícito porque, novamente, existencialismo não é sinônimo de ateísmo. Materialismo também não, historicismo também não. Mas, implicitamente, o ateísmo está nesses sistemas filosóficos. Por isso, é uma forma implícita. Diferente da explícita que estava presente nos autores que eu acabei indicando, como Nietzsche, Freud, Sartre, Bloch, Russell, enfim. Agora, eu quero citar um pouco da diferença entre o ateísmo teorético negativo e positivo. O ateísmo teorético negativo, então, ele se limita a negar a existência de Deus. Ele simplesmente nega Deus. Daí o negativo. Já o positivo, não. Ele reivindica para o homem, para o ser humano, os poderes e os atributos que alienara de si ao criar a figura de Deus. Ou seja, o positivo, diferente do negativo, que apenas nega Deus, o positivo, ele quer pegar os atributos de Deus e colocar no ser humano. Então, é essa passagem dos atributos divinos para o próprio ser humano. Por isso, essa diferença entre o negativo e o positivo. O negativo simplesmente nega, o positivo não. Ele faz uma ação, uma ação positiva de pegar os atributos e jogar para a humanidade. Além disso, nós temos também, dentro desse ateísmo especulativo que eu estou comentando, nós temos uma forma niilista, que é o ateísmo niilista, que mergulha o homem no nada. E, claro, dentro das várias vertentes do niilismo, nós podemos pegar essa do niilismo, que se aproxima do ateísmo. E depois, então, essa forma de ter destruído Deus, ele destrói também o homem. Então, primeiro nós temos a imagem de Nietzsche, Deus está morto. E depois temos a imagem do Foucault, o homem está morto. Então, tanto Deus, como mais tarde o próprio ser humano, está morto. Não é mais objeto de estudo. Então, aqui há uma forma de ateísmo niilista. Mas temos outra forma, também muito importante, que é o ateísmo prometeico. E aqui temos a figura de Prometeu, da mitologia. Esse ateísmo prometeico, ele pretende fazer do homem o ser supremo. Nesse ateísmo prometeico, então, nós temos a vertente positiva dele, que acaba introduzindo subdivisões. Então, existe o prometeico, dentro do prometeico há uma vertente que é positiva, e essa vertente positiva acaba abrindo subdivisões. E existe um autor chamado Kung, na obra Deus Existe, e ele põe três subdivisões desse ateísmo prometeico positivo, que são o humanista, o político e o científico. O humanista, motivado pela defesa da grandeza da pessoa individual. O político, que visa a defesa dos direitos da sociedade, especialmente das classes mais fracas. e o científico, que luta pela defesa dos direitos da razão e da ciência. Bom, então, como eu disse, são muitas vertentes dentro do ateísmo especulativo. Todas as vertentes que eu citei até aqui, estão inseridas no ateísmo especulativo. E, claro, por serem muitas, aqui eu citei sucintamente apenas o nome e a característica delas, mas, cada uma delas é possível aí fazer um vídeo e aprofundar o assunto, então, sempre eu peço para vocês comentarem aqui, nos comentários do vídeo, sugestões de temas, e vocês podem pegar algum tema aqui, para que eu possa aprofundar. Então, há três formas de ateísmo, especulativo, prático e militante. Falei da primeira forma, especulativo, passo a segunda forma, que é o prático. O que é o ateísmo prático? Diferente do especulativo, teórico, com as suas várias divisões, enfim, o ateísmo prático é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não cressem. Numa plena indiferença religiosa, e numa vida completamente materialista. Então, o ateísta prático, o ateísmo prático, é aquele sujeito que vive uma indiferença religiosa, que vive uma atitude materialista, desprovida de qualquer compromisso com a transcendência. Esse é o ateísmo prático, e esse é o ateísmo comum, da pessoa comum, diria assim, do senso comum, sendo que o ateísmo especulativo é o ateísmo teoretico, é o ateísmo pensado, filosófico, aqui no prático não, aqui no prático nós temos a... é mais uma atitude mesmo, de pessoas que vivem essa indiferença religiosa, vivem numa concepção materialista, e sem compromisso algum com a transcendência. E pra finalizar, vou pra terceira forma, então eu mencionei a primeira, especulativo, a segunda prático, agora eu menciono o militante. O ateísmo militante é o ateísmo ativo, até mesmo agressivo. Então, militante porque ele atua, e ele chega a ser agressivo, nesse sentido de atuar, de declarar guerra intelectual contra Deus, e de procurar, inclusive, construir uma verdadeira antireligião, e uma aberta antiteologia. Esse é o militante. Então, ser militante aqui é atuar. Atuar a favor do ateísmo, e ir contra, sendo agressivo, e promovendo essa guerra intelectual contra Deus, e contra teologia, e contra religião. Bom, exemplo típico de ateísmo militante, era o praticado pelos estados soviéticos, e pelo estado chinês. Os objetivos do ateísmo militante, não são assim expressos, eles são expressos num dicionário, isso aqui é super interessante, existe um dicionário publicado, na ex-União Soviética, existe um verbete lá, do ateísmo militante, então agora eu vou ler esse verbete, o significado do ateísmo militante, que está num verbete de um dicionário, publicado na ex-União Soviética. E esse verbete diz o seguinte, o ateísmo militante, o ateísmo procura esclarecer as fontes e as causas do nascimento e da existência das religiões, critica as doutrinas religiosas, do ponto de vista de uma visão científica do mundo, explica o papel da religião na sociedade, e estuda as formas de superação dos preconceitos religiosos. O ateísmo marxista é militante, ele critica a religião sob todos os pontos de vista, e em todas as épocas históricas, indicando as vias e os meios para derrotá-la definitivamente. O ateísmo marxista demonstrou que a derrota total da religião, só se tornou possível depois da destruição das raízes sociais desta, no curso da construção comunista. Então aqui nós temos nesse verbete a posição clara desse ateísmo militante. Bom pessoal, então aqui eu mencionei três formas principais de ateísmo, o especulativo, o prático e o militante. Há também outras duas concepções, outras duas atitudes, visões, posicionamentos, que são o agnosticismo e a indiferença religiosa, que acabam tendo afinidade com o ateísmo, mas não é a mesma coisa. Não é sinônimo de ateísmo, agnosticismo ou indiferença religiosa. Então, ter uma indiferença religiosa não significa que eu seja ateu, ou ser agnóstico não é a mesma coisa que ateu. Por isso mesmo, eu peço para vocês comentarem aqui, se vocês desejarem, tiverem muitos comentários pedindo para que eu faça vídeos sobre agnosticismo e indiferença religiosa, eu posso fazer. Então, comentem aqui os dois termos, ou apenas um deles que vocês desejam que eu faça vídeos, comentem agnosticismo ou indiferença religiosa, e aí eu posso fazer vídeos sobre esses dois assuntos também. Esse é um conteúdo que a gente pode aprofundar bastante ainda, então toda vez que eu faço um vídeo aqui é para vocês, que são o meu público, então eu sempre busco dúvidas, sugestões, comentários de vocês para pensar os próximos vídeos. Então, comentem sempre nos vídeos, porque isso além de me ajudar muito, ele também é um norte para que eu possa me organizar para fazer os próximos vídeos. Então, comentem agnosticismo, indiferença religiosa, se desejarem. Quem chegou até aqui, põe emoji coruja para saber que vocês chegaram até aqui, e vocês já comentaram, filosofar é preciso, porque isso vocês já comentaram no início desse vídeo. Então, nós falaremos sobre outros assuntos vinculados ao ateísmo, próximos ou distantes, inclusive, nos próximos vídeos a partir do interesse de vocês. Certo, pessoal? Forte abraço e até mais.